Olá pessoal, meu nome é Tassi, eu sou coordenadora do cinema Petra Belas Artes e a minha bela dica deste final de semana é a página do YouTube NPR Music, uma página de uma organização norte-americana que reúne música de qualidade num formato diferente, eles são muito conhecidos pela atração chamada Tiny Desk no qual eles chamavam artistas conhecidos ou não tão muito conhecidos para tocar no escritório da instituição é quase uma rádio, uma organização social, ela não tem uma definição muito exata e esses vídeos eram postados no YouTube e ficaram muito conhecidos desde artistas como Adele, Hyrule Styles, Alicia Keys já passaram por ali são apresentações curtas, de 4 a 5 músicas, como pessoas que estão se desenvolvendo começando a ganhar território, tanto nos Estados Unidos quanto no mundo temos até brasileiros que já passaram por lá e fazem bastante sucesso como Lineker, Seu Jorge, Rodrigo Amarantes, enfim é uma delícia de assistir aos shows, são curtos e atualmente, por conta da pandemia, eles estão fazendo o Tiny Desk em casa e tem feito bastante sucesso também, que é um pouquinho mais elaborado e aí os artistas escolhem os locais da casa ou do estúdio que eles vão gravar então fica um pouquinho mais elaborado do que os Tiny Desks no escritório mas eles são uma delícia de assistir pra quem ainda não conhece, ele tem milhões de seguidores no YouTube pra quem ainda não conhece, fica aqui a bela dica e pra quem já conhece, dá pra deitar e rolar naquele repertório deixar uma tarde toda rolando na TV é muito, muito bom eu recomendo e aí e aí e aí e aí e aí e aí